E olha, a polícia militar realizava um patrulhamento ali na Vila Piloto, aliás, mandar um abraço a todos da Vila Piloto que estão acompanhando a gente. Quando a viatura se aproximou dos cruzamentos com a rua 31, da rua 31 com a rua 35 ali no bairro, os policiais visualizaram 13 indivíduos e um carro, um Gol, ano 93, que ao avistarem a viatura, tentou empreender fuga. Foi em sentido contrário. A polícia começou a fazer o acompanhamento tático, quando os indivíduos chegaram em frente ali ao Arena Mix, o condutor acabou jogando o carro em cima de algumas pessoas, chegou a colidir com o veículo estacionado, a polícia conseguiu abordar e com eles, olha o que a polícia conseguiu encontrar aí, ó. Tudo isso aí, ó, dinheiro, tinha droga também, balança de precisão, tinha alicate, tudo isso aí utilizado, eles iriam utilizar, de acordo com eles, para furtar veículos ali no Arena Mix. Estava tendo um evento ali no Arena Mix e eles iriam para o evento lá, não para curtir o evento, eles iriam para furtar os carros, as motos, porque eles levaram os capacetes ali, né? Eles iriam furtar. Aí a polícia desconfiou desse veículo, foi atrás, realizou a abordagem e com eles conseguiu encontrar tudo isso aí. Deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim. Tinha uma porção de droga ali, 3 gramas de substância análoga à maconha, 5 gramas de uma substância análoga à cocaína também, um alicate, 3 chave místia, essa chave místia que é usada em furto de veículos, principalmente motocicletas, né? E vale ressaltar que durante a entrevista, um dos abordados aí confessou. Não, o que você está fazendo? Não, a gente está indo para o Arena Mix, mas vocês vão para o evento? Sim, nós vamos para o evento, mas nós iremos lá realizar uns furtos lá de umas motocicletas, nós iremos roubar alguns carros lá. O cara confessou, porque a polícia vai apertando, né? Ela vai apertando, ó, a gente já sabe, a gente já pegou tudo isso aqui com você, a gente já sabe que você foi para furtar. Então, confessa. Não, senhor, não, não, senhor, não, não, é assim, ó, é assim, ó, ó, ele fica assim, ó. Não, senhor, não, não, eu não, eu não furto, não. Eu não furto, você furta, não, 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 eu não furto, não, não furto. Aí, quando a polícia aborda, é cabeça baixa, né? Quando a polícia prende, é cabeça baixa. Mas na hora que vai meter o louco no cidadão de bem, na hora que vai meter o louco no cidadão de bem, é uma boacinha, é uma não sei o quê, é um assalto e barará, e eles metem o louco mesmo, eles furtam, roubam, eles não estão nem aí. Mas aí eu acho engraçado, o machão, né, os machões aí, é assim, ó, a polícia chega, não, senhor, não foi eu não, senhor. Ah, não, senhor, não, eu não faço isso não, eu não roubo não, senhor. Não. Vai contar historinha pra boi dormir, rapaz. Parabéns o trabalho da polícia militar aí, esse efetivo aqui da polícia militar, que eu tiro o meu chapéu, trabalham bastante, e é isso aí, ó, o efetivo dando o resultado aqui na nossa cidade, tirando esses marginais, esses indivíduos de circulação. Você vê aí, o cidadão de bem vai pro evento, vai curtir o evento, e aí eles vão lá e acabam furtando motocicleta, acabam roubando carro. É complicado, né, mas esses três aí se deram mal. Esses três aí não vão mais furtar nada, não vão mais roubar nada. Por quê? Porque a polícia chegou antes, conseguiu abordar e conseguiu tirar eles de circulação, e tudo isso aí, ó, capacete, chave nicha. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu, esses caras, eles tocam o terror mesmo, mas a polícia tá bem preparada, né, a polícia tá atuando aqui na nossa região e tá prendendo. Parabéns aos policiais mais uma vez.